E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano? Hoje eu tô muito de boa, porque galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu marquei de sair com uma menina e mano, tem muita gente que comenta aqui no canal por causa dos vídeos que eu faço testando as interesseiras que é ir no encontro de TODAY, que é a minha moto mais velha, que é uma CG ano 87, sabe? E galera, geralmente quando eu chego nas meninas com essa moto, mano, nunca dá muito certo, sabe? Então, hoje eu vou pegar e vou encontrar com a menina, o nome dela é Fernanda e eu vou encontrar com a Fernanda, galera só que eu vou de todo dia, ela tá num ponto de ônibus me esperando, é só chegar e levar embora, ou não, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Chega de enrolação, né Mike 021? Tá na hora da gente ir lá encontrar com ela e ver o que que vai acontecer não esquece de comentar aqui abaixo a sua opinião, porque eu tô lendo todos os comentários, beleza? Então galera, chega de enrolação e vamos lá encontrar com essa Fernanda, partiu! Bom galera, tô chegando aqui no ponto de ônibus que ela tá me esperando não sei porque que ela não quis que eu fosse na casa dela, mas enfim, chegando, mano e se inscreve no canal aí, porque por apagar esse mico aqui só é o mesmo oi, tudo bom? Ei, demorei pra chegar aqui? Demorei? Vamos aí, meu, senão vai passar uma polícia aqui, não posso ficar parado no ponto de ônibus não, vai dar multa Ah, não vai dar não, né? Por quê? A gente vai com essa volta aí? É, é o que tá tendo Não, vai dizer que você ia vir com a outra lá, essa não vai dar não A XJ? É Então, mas a XJ ficou em casa, não deu pra vir com ela Será que aguenta? Dá 140 por hora essa moto aqui Não, mas essa dele não vai dar não, hein, meu Mas por quê? Porque não, não aguenta nem estrada Será que aguenta? Meu, o negócio aqui corre, se tá achando que não corre, só porque é aspecto de velha, o que que tem? Aí que? Não, não vou não Por quê? Vai lá buscar outra Vamos nela Não, não vou Vamos? Não Você quer que eu vou buscar outra moto? Claro A gente marcou uma coisa também com essa motinha Mas você marcou comigo ou você marcou com a minha moto? Você falou uma coisa pra mim, agora você vem com outra É que não vale, né? Vai lá buscar outra lá, fazer no setor Você quer andar na XJ? É claro Ah, então Vai lá, tô esperando Certeza? Você não quer ir aqui? Certeza, eu não vou Vou te dar a última chance de você andar nessa moto Não vou, meu Pode ir lá buscar outra, né? Eu não vou nem a pau Então tá, daqui uns 10 minutos eu volto aí Não vai mesmo? Derrotado mesmo, só porque é uma today Meu Deus do céu Então tá, né? Lá em casa Lá em casa, olha o trampo que você tá me dando Que menina chata Não dá pra andar na estrada Não dá que não sei o que Meu Deus do céu Porque é andar de XJ, né? Vamos lá em casa Eu vou pegar a minha XJ6 E vai voltar ali E eu quero ver Como que vai ser a reação dela Porque Ela tá ferrada, mano Vou deixar ela longe também Vou deixar longe, longe, longe Então já eu volto aí Mano, acabei de chegar aqui em casa Entrei aqui dentro Só pra gravar pra vocês rapidinho Mano, vocês viram Que ela não quis ir de today Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a XJ E vou voltar Lá na onde ela tava esperando Lá naquele ponto de ônibus E vamos ver Se ela não vai comigo dessa vez Mano, ela subir na moto Eu vou pegar E vou acelerar com ela E eu vou bem longe E mano, vou dar um jeito nisso aí Ela vai ficar brava comigo Então, vamos lá Antes que ela desiste de mim E vamos tentar trollar Se a interesseira Porque, pelo visto Ela é bem interesseira Ela não quis a today Meu Deus, partiu Agora eu quero ver, galera Agora eu tô tijotão Eu vi a gente Que vai ser a reação dela Só não esquece Se inscreve aí no canal Pra você acompanhar Os vídeos das interesseiras Que eu tô trazendo direto Então você tem que tá inscrito Senão você não vai assistir o próximo E você se inscrever Não é a forma que eu sei Que vocês estão gostando Agora, deixa eu calar a boca E aí, tá chegando Voltei Agora melhorou, hein Bora? Então Quer tomar o suco? Você quer tomar o sorvete? O que você quer fazer? Perdi a viagem Perdi a viagem? Você acha que eu sou trouxa? Por quê? Porque você acha que eu não vejo seus vídeos, né? Que você deixa as meninas Abandona as meninas, né? Que vídeo? Ué? Que vídeo? Não, mas os vídeos é outra coisa Não, você acha que eu tô trouxa? Porque eu vou ler pessoal nosso Você acha que eu tô trouxa? Agora você vai sozinha, tá morrendo? Nem se fosse uma moto de ouro eu ia O que que tem, meu? Não vou Agora você não pode eu não passar sozinha Vamos comigo? Não vou Relaxa, eu não vou fazer nada Tá, você acha que eu tô trouxa? Tá, vamos Não vou, meu Vamos Eu te pago um dogão Não Eu faço vídeo, mas sou bonzinho Eu pago coxinha Ah, para, né? Você pode coxinha Bora Não vou, meu Já disse, eu não vou Você tá achando o que? Você não vai mesmo? Eu posso ter uns camotos Tem alguma coisa? Ixi Tá, então, né? Eu fiquei, então Até a próxima, então Mano, não quer mesmo Não quis vir Ai, ai, ai Fudeu, mano Vamos embora pra casa, né, mano? Nossa, mano A mina assistiu os vídeos, tio Ela nem falou nada da câmera Ela é burra também, hein, mano? Ai, mina burra Desculpa eu chamar de burra, moço Mas, você nem Ah, mano Tá de brincadeira Como assim? Como assim eu fui trollado? Ah, mano Já não basta a namorada inteira Ser agora ela Ah, vamos pra casa, então, né, rapaziada? Bora Ah, partiu Bom, galera Acabei de chegar aqui em casa E, mano Foi tenso, hein, velho Ela tava me trollando Ela conhecia o canal Meu Deus do céu Por essa, galera Eu não imaginava Sério, eu não imaginava Tá, imaginava Talvez Que alguém poderia uma hora Reconhecer por causa dos vídeos E dar ruim pra mim Mas eu não achei que ela ia pegar Ia ter essa maldade toda De pegar e mandar Eu vir aqui em casa Pegar a XJ Voltar lá E falar pra mim Que me conhecia Mano do céu E pior que a mina foi Sangue frio Ela falou Não, eu não quero a Today Eu peguei e voltei aqui em casa Todo felizão Falei Agora eu vou trollar ela A hora que eu voltar Só que não E deu ruim pra mim Que merda, hein, Mike Que merda, hein Bom, galera É muito triste isso Deu ruim, né, mano Nosso rolezinho hoje com a mina Mas, bom Vamos ver se na próxima aí, galera A gente encontra mais mulher interesseira Porque essa aí foi esperta, hein, mano Essa foi esperta, mano Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Vamos bater aqui 200 mil likes nesse vídeo Então carimba o dedo no like E comenta aqui O que você tá achando, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima, hein E é nóis Valeu Tui